Bom dia, Mônica! Vamos ver aqui o Facebook, deixa eu voltar lá. Vê aqui se entrou. Ah, tô ao vivo. Aqui tá aparecendo. Vou apagar bem esse mingão, que aí tá um pouco. Tá, vai lá. Oi, gente! Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei qual local do mundo você está, mas eu estou aqui no Japão, aqui já é de noite. Então, boa noite pra mim, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, né? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Lini, a Lini Cake Top Class. Eu sou dona dessa página aqui, dessa página do Instagram, dessa página do Facebook. Eu sempre apareço mais, assim, nos comentários, na parte dos bastidores, na época do congresso, né? Só que eu fiz uma promessa pra este ano de 2020. Estou me comprometendo com todos vocês aqui. É... esse ano eu vou fazer mais live. Bastante live. Vamos que vamos, gente! E pra começar, já quero convidar vocês pro nosso profissionalizante de confeiteiros. É um profissionalizante internacional de confeiteiros. Vai ser uma maratona do dia 20, no dia 20, 21, 22 e 23 de janeiro. Eu vou passar muitas dicas, muito conteúdo legal. Depois que terminar a live, eu vou deixar o link aqui pra vocês se cadastrarem, pra vocês participarem, se cadastrar na semana do confeiteiro... ou profissionalizante de confeitaria. Oi, Penha! Mari Cleide, bom dia! Como vai? A Sônia, bom dia! Oi, a Luciana, a Rafaela, a Renata, a Neia, a Bianca, a Regiane... Oi, João! Quem mais? Eu esqueci de alguém... A Lola... Como vocês estão, gente? Como passaram de final de ano, de Natal, né? Um feliz 2020 pra todo mundo! Então, é... Hoje aqui eu quero falar com vocês sobre face venda. Aqueles bolos mais simples, os caseirinhos, né? Quem aqui faz caseirinhos? Coloca nos comentários. Quem tem costume de fazer os caseirinhos, aqueles bolinhos que lembra a mamãe, a vovó, lá, aquelas coisas da roça... Quem aqui faz os caseirinhos? Coloca nos comentários pra mim. Ah, e também, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo certo? Bom, os comentários do Facebook, da página, eu vou estar vendo aqui. E o do Instagram, o Ronaldo vai estar lendo pra mim. Se tiver alguma coisa aí, você me para aí e comenta e pergunta, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Me fala de onde vocês são, qual local desse mundo vocês estão, se tá calor, se tá frio, como é que tá por aí, gente? Ó, a Noemi é do Recife, a Rafaela faz, a Penha faz, Rita, bom dia, Edi Cleide, bom dia, Nazaré, bom dia. Então, se o pessoal tá dando bom dia, é tudo do Brasil, né? Gente, compartilha essa live, chama os amigos, convida a galera, divulga nos grupos, no perfil de vocês, página, porque nós vamos passar uma coisa bem legal aqui pra vocês. Eu vou dar uma dica. Algumas pessoas aqui já fazem os caseirinhos, né? E então, vou passar alguns pulos do gato pra vocês incrementarem os caseirinhos, né? Que é o bolo fácil, vem daquele que não te dá tanto trabalho, mas vale a pena fazer, né? Eu vou começar aqui, olha, eu fiz aqui o bolo de fubá com erva doce e goiabada. Então, e aqui eu fiz o bolo de milho, o bolo pamonha. Esse aqui, as receitas, tem no nosso curso profissionalizante. Mas aqui, eu tô fazendo o bolo gelado. Muita gente me conhece aqui no Japão pelos bolos gelados simples e sofisticados. É uns bolos que eu faço em umas formas retangular. Tá difícil pegar a forma retangular aí? É, eu faço na forma retangular, forma redonda descartável e também os bolos no pote. Qual é a minha dica que eu vou dar pra vocês, né? É, procura fazer produtos que vocês façam um 3, 4, 5 em 1. Vocês aproveitam a mesma massa, mesma cobertura, mesmo recheio pra fazer o mesmo tipo de produto. Só que em estilos diferentes, né? Igual, pra quem mora aqui no Japão, eu uso essa forma aqui. Muita gente me pergunta qual é a forma que eu uso pros bolos gelados, né? A redonda eu não tenho aqui no momento, que ela tá em falta. Mas a retangular eu uso essa, que é pra yakisoba, yakniko, churrasco japonês aqui. No verão tem muito dessa forma, né? Então, ela já vem... O pessoal pergunta também como que eu faço pra tampar, né? Então, algumas pessoas acham que eu compro separado, mas não é. A forma, ela vem com esse transparente e aqui dentro também vem um. Então, o que vem por dentro eu viro e ele vira tampa, né? Porque esse aqui ele tá grudado e... Vou desgrudar aqui, né? Então... Ó, esse aqui eu corto, ele fica ao contrário e ele vira uma tampa. É assim que eu faço com os meus bolos gelados grande. Mas aí depois, o que eu fiz? Eu peguei esses mesmos bolos gelados, a mesma massa, os mesmos recheios, e transformei eles em bolo no pote. Bolinho de 120 ml. Nem todo mundo quer comprar um bolo grande, quer comprar só pra uma sobremesa de um dia. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e fiz os meus bolos gelados no pote. Olha aqui, esse é o meu de mousse de maracujá com leitininho. Leitininho, né? Ele tá embaladinho já. Esses aqui eu fiz hoje. Então, vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Ó, Rio de Janeiro, 40 graus. E aqui a gente no negativo. Que delícia esse calorão do Brasil. Ai, gente, ó. Da graça a Deus, o Brasil é muito bom. Muito calor, é muito bom. E nós aqui tudo com frio, tá? Então, olha aqui. Sobre os... O de fubá que tá aqui, tá? Então, hoje nós vamos fazer receitas. Eu vou mostrar isso aqui. Que é a mesma massa que eu faço nos meus bolos gelados. Grande. No meu bolo no pote. Eu também vou fazer aqui. A receita dessa massa, eu vou colocar o link aqui na descrição. Que vocês vão me ver assim. Nossa, Lini, que diferente você. Uma live lá. Um workshop que eu fiz em maio de 2017. Quase três anos atrás. Sobre... Foi a primeira vez que eu apareci assim. Vocês vão me ver e falar assim. Nossa, Lini, como você mudou. Como você tá diferente. Aquele... As duas lives que eu fiz. Que foi com o mousse de maracujá de leitininho. E o bolo gelado de ferreiro rocher. Eu não sabia aonde enfiar a minha cara. Eu queria acabar um buraco. E me enfiar no buraco no chão. De tanta vergonha que eu tava. Então, mas foi a minha primeira e segunda live. Que foi do bolo gelado de ferreiro rocher. E o bolo gelado de maracujá com leitininho. E eu faço questão de não regravar ele. Porque é muito interessante. As pessoas verem como que nós era lá atrás. Que nós não começa assim. Olha, você já começou, pá, fazendo live, né? Não, a gente começou lá atrás. Tímido, morrendo de vergonha de uma câmera. Gaguejando. Pedindo pra Deus pra a perna não ficar... Né? Então... Essas coisas. Aí eu vou colocar o link aqui. Na descrição da live também. Tanto do de maracujá como de ferreiro rocher. Pra vocês assistirem a receita. O passo a passo da massa. O passo a passo do recheio de ferreiro rocher gourmet. Que é o que eu estou... Vou rechear o nosso bolo de caseirinho aqui. Tá bom? Então, aqui... Vou pegar uma base. Uma bandeja. Que eu já cortei. A dica que eu vou dar aqui. Já cortei. Como ele é de alumínio. No próprio embalagem que assa. É a embalagem que vai ficar. Porque ele assua aqui dentro, né? Então, é aproveitado. Você vai assar aqui. E vai embalar aqui. Tá bom? E eu também vou passar dica de embalagem. Como... Deixar ele bonitinho. Tá bom? Gente, compartilha. Convida os amigos. E depois não se esqueçam. Na hora que terminar a live aqui. Clicar no se inscrever. Para participar do nosso formação profissionalizante de confeitaria internacional. Bom, aqui eu tenho leite de coco morno. Com creme de leite. Então, o creme de leite do Brasil. Que eu lembro, assim. Ele é um pouco mais cremoso. Eu acho que ele não precisa nem esquentar. Mas, acho que o teor de gordura dele é diferente. Mas, acrescenta um pouco de água. Para ele ficar um pouquinho mais, assim... É... Um pouquinho mais ralo. Para ele poder incorporar na massa. O nosso aqui. Eu uso da caixinha preta. E... Que vende nos supermercados Guilamo. O de um litro. Como o teor de gordura dele é mais alto. Então, o que que acontece? Eu tenho que esquentar. Porque a caixa... A gordura dele vem dura. Né? Porque aqui tá frio. Tudo. Então, ele tá morninho aqui. Se eu deixar ele esfriar, eu tenho que esquentar. Porque senão ele não sai nem da bisnaga, né? Mas, eu gosto muito de usar nos meus bolos. Leite de coco e creme de leite. Sempre. Muito difícil eu trocar a minha calda. Tá bom? Então... Bom dia, Glória. A Rosene. Amo as suas... Aline, amo as suas aulas. Muito obrigada por compartilhar. É... Aparecida. Silva. Também pode usar para recheio de ovo de Páscoa. É isso que é a minha dica de hoje do Faça e Venda. Então, aqui. Olha. Eu vou molhar o nosso bolo... A nossa massa. Essa massa, algumas pessoas falam que ela é a pão de ló. Eu acho que essa massa, na minha opinião, tá? Ela é a massa macia, tá? Vocês vão ver a receita depois que eu colocar aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu recheio de ferreiro rocher. Vou rechear o bolo. E esse mesmo recheio, eu recheio hoje, montei bolo gelado no pote. Tá bom? E qual que é o pulo do gato aqui? Esse mesmo recheio, tanto de mousse de maracujá com leitininho, o de ferreiro rocher gourmet, vocês podem usar pra ovo de páscoa também. Então, no meu curso profissionalizante de confeiteiro, tem o passo a passo que eu faço, a montagem, tudo bonitinho, do ovo de páscoa com ferreiro rocher gourmet. Isso aqui, gente, é uma delícia. Eu já vendi tanto, 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 todo ano eu vendo super bem os bolos gelados. Cada época, a época do verão aqui, que o pessoal faz bastante churrasco, eles querem algo mais assim, sabor, mais simples, né? O pessoal encomenda muito comigo os bolos gelados. Então, aqui eu vou colocar a segunda parte da massa. Calma aí, quando eu vou pro Brasil, se Deus quiser, em breve. Se Deus quiser, em breve, a gente vai viajar o Brasil com as aulas, tá? Acho que alguém falou sobre o leite de coco que tava em falta. A Bianca falou, Tati, então, desde sábado, porque então fui lá e não tinha. Então, esse leite de coco preto, ele tava em falta, mas agora ele voltou, pelo menos, aqui onde eu moro, tá? Então, aqui, olha, eu vou molhar o cantinho. Vou vir aqui. De um jeito mais estratégico pra ele não pingar pra todos os lados. E... Pegar esse garfo grandão mesmo. Ah, não, dá esse garfo pequenininho pra mim. Que ali eu não achei. Agora, nós vamos deixar esse bolo mais gostoso. Eu venho aqui e vou furando e molhando, porque bolo gelado é bolo bem molhado, né? Então, é aí que é a diferença do carro-chefe. Porque esse aqui eu posso dizer que os bolos gelados, desde 2015, é o meu carro-chefe. É... São bolos que eu vendo bastante mesmo. Aí, o que eu quero perguntar pra vocês. Vocês têm, assim, experiência, noção de precificação dos bolos? Principalmente esses caseirinhos? Responde se sim ou não, porque aí eu venho com uma surpresa no final. Dinha, é... Esse aqui eu asso nessa forma mesmo. Agora, o retangular eu não asso na própria forma. Eu asso numa forma de alumínio normal retangular, que é do mesmo tamanho que ele. A Marilsa, não. A Nazaré, que é que a gente vai pra Curitiba. Ó, se Deus quiser, a gente vai. Eu só tô assim, a gente tem que planejar. Eu tenho filhos, eu tenho uma filha de 15 anos, a outra de 10, estuda. Então, tudo vai ter um planejamento. Mas a gente vai pro Brasil ainda assim. É, vamos sim, só não sei quando. Mas, iremos. Dá aquele saco de confeitar pra mim. Olha, socorro, não. A Rafaela também, não. A Bianca também, não. Aparecida, pode assar em tabuleiros normais e montar na caixa de leite? Aparecida, sim, é uma boa ideia. Você assar na assadeira normal, aquelas caixinhas de leite, você montar. Eu, pelo que eu vejo, muita gente faz dessas caixinhas de leite aí do Brasil, o bolo de um quilo, mais ou menos, né? Só não pode assar na caixa de leite, tá? Mas você assar na assadeira tradicional, normal, e depois você montar na caixa de leite, aí ok. Tá bom? O tempo de assar. Vou assar na caixa de leite, aí eu molhei com leite de coco e creme de leite. Olha, bastante gente. Luzia, tem a receita desse, da massa no nosso YouTube, eu vou deixar o link aqui. E também tem a receita da massa, do recheio de ferreiro rocher gourmet, também no nosso YouTube. É, foi uma da, foi a nossa primeira, nosso primeiro workshop, a primeira live que eu fiz na minha vida. Então, vocês vão ouvir e falar, nossa, Lini, que diferente. Ângela, eu não untei, tá? Eu não cheguei a untar, tá bom? E no Instagram, o pessoal tá quietinho, o pessoal não tá acostumado a fazer que eu faço live no Instagram. Acho que é a primeira vez que a gente ia entrar ao vivo no Instagram. Agora, então aqui, é, vamos ver, a parecida, eu vou no Instagram, bom, me manda o inbox que eu mando o link do YouTube, tá bom? Porque eu acho que no Instagram já é mais difícil a gente colocar link, né? Vamos ver, cheguei agora, receita do bolo, recheio, onde está? Danúbia, Danúbia, vou deixar o link tudo aqui. Bom, aqui eu tenho um bico, um M, e vocês podem aqui agora explorar a imaginação. Esse aqui é chantilly batido, misturei um pouco de chocolate derretido, formou um mousse de chocolate. Só, mais nada que tem aqui. Então aqui, você, eu vou vindo, vai e vem... Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Adriana, tem, tem a receita da massa também, eu vou deixar o link, tá tudo no YouTube. Tanto a receita da massa, do recheio, e tem até mais outros recheios que vocês podem usar. Olha, então aqui, o que que eu vou fazer agora? Vou ver com um pouquinho de granulado, e vou fazer só umas detalhezinhas, né? E eu tenho um chocolate em flocos aqui, que eu uso muito, eu sempre coloco ele nos bolos de lado. Então, Marilsa, vamos falar sobre a venda, sobre a embalar pra venda. Olha, aqui junto, perto do meu granulado, eu vou fazer uma segunda camadinha. Que isso aqui é chocolate ao leite em raspas, né? Lasquinhas de chocolate ao leite. Bom. Aqui está pronto o nosso caseirinha de bolo gelado, ferreiro rocher. É só ferreiro rocher, gourmet, né? Então, sim, Bel, esse eu recheiei, tá? Então, vamos ver se tem mais alguma dúvida. Agora eu vou dar dicas de embalagem. Então, esse aqui, como que eu vou embalar, embalaria? Eu congelo ele primeiro, esse aqui, tá? Congelo ele primeiro, pra depois eu passar um plástico filme em cima. Se eu fazer alguma coisa agora, o que que vai acontecer? Eu vou estragar a decoração do mousse de chocolate. Então, não é aconselhado, tá? Então, eu congelo ele, e depois que eu congelar, eu vou embalar. Aí, agora, esses aqui, vou fazer a embalagem aqui pra vocês, tá bom? Como que eu vou fazer? Esse aqui vai ser interessante, porque, principalmente, pra quem mora aqui, vai achar com facilidade o que eu vou utilizar. Bom, primeiro, eu vou passar um plástico filme aqui. Ele vai estar com o plástico filme já. Esse aqui é o bolo de pamonha. Bolo de... Bolo de milho, bolo pamonha, né? Então, como eu vou fazer? Eu tenho essa maquininha aqui. Eu faço isso com ovo de páscoa também. Eu embalo. Então, esse aqui, eu peguei agora, assim, de última hora, essa embalagem. Mas não é que eu uso, porque essa embalagem aqui é de panetone. Eu não faço mais panetone. Eu parei de fazer panetone já faz um bom tempo. Porque... Sim, socorro, pode vender congelado. Eu vendo congelado, tá? Aqui, tudo, minhas coisas são congeladas. Porque eu envio por transportadora pro Japão inteiro. Então, aqui, eu necessito muito congelar minhas coisas. Alguns, raramente, chamam de geladeira. Tá? E aqui, como que eu vou fazer? Você vai pegar... Você pode colocar um laço aqui, mas aqui eu vou vedar ele. Então, o que que eu faço? Olha, está embaladinho. Aqui, eu passo um teipo, uma fita. Passo uma fitinha aqui. E pronto. No Brasil, tem muita embalagem bonitinha. De vários temas. Essa marca, acho que é da Cromos. Faz muito tempo que eu comprei isso aqui. E tava guardado. Falei, ah, hoje eu vou mostrar na live, né? Ou vocês podem comprar o saquinho transparente, normal. Colocar um adesivo aqui. Fica lindo, tá? Então... Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Lola, sim, geralmente é congelado. Amei seu trabalho, quero as receitas. Roberta. Roberta! Depois clica aqui. Fica atenta aqui. Que assim que acabar a live, eu vou colocar todos os links aqui pra vocês, tá? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Aqui pra vocês pra mostrar mesmo, olha. Então, ó... É embalar. Colocou no saquinho... Vem... Vem... Pode amarrar uma pitinha aqui, fica bonitinho. E... Lacrado, olha. Aquele lacre. Isso aqui é um lacre, tá? Então, creio que esse tipo de lacre deve ter em tudo quanto é lugar, né? No Brasil também tem. Em tudo quanto é lugar deve ter esse tipo de maquininha de lacre, né? Então, o que que eu faço? Na Páscoa, eu lacro também os ovos de Páscoa. E depois eu amarro uma fita. Porque não tem risco da fita desfazer depois, né? Então, fica a dica, tá bom? E bom, gente. Sobre precificação. Agora... Cleide, esse tamanho de silicone, ele é 64 por 46, esse aqui. Esse silicone é... Quem... Eu comprei da Ana Paula Almeida, da loja AGMS, produtos de confeitaria. Depois eu vou colocar o link aqui pra você, tá? Mas só você procurar aqui AGMS, produtos de confeitaria, você já vai achar a lojinha da Ana Paula. Que ela manda pro Brasil inteiro, é sensacional, tá? Então, gente, olha, como a gente já tá aqui já há uns quase 25 minutos, vamos fazer assim. Pra não prolongar essa live, não ficar uma coisa assim chata, né? Muito tempo de live. Eu vou fazer uma próxima live e vou vir com os preços dos ingredientes desses mesmos produtos e a gente vai precificar ele junto. Tanto em reais como em yen, que é o dinheiro daqui do Japão. Eu vou pegar o valor de todos os ingredientes que eu usei pro bolo de fubá, pro bolo de milho e pro ferreiro rocher, tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai precificar juntos. Então, é um comprometimento que eu tô fazendo aqui com vocês pra nós precificar o valor desses produtos juntos. Mais ou menos semana que vem, eu não vou passar o dia exato, Ficam atentos aqui na página, curte a página, segue a página, ativa o sininho, segue nosso Instagram, Aline Cake Japan, segue lá o Instagram pra quem é do YouTube, pra quem é do Instagram, vai pro Facebook, porque pra vocês ficarem atentos, porque eu vou vir com mais conteúdo quase todas as semanas, tá? E dia 21, 20, 21 e 22, 23, a gente tem aqui um encontro muito especial, que vocês vão adorar, tá bom? Bom, gente, eu vou encerrar aqui. E a Mila, ela quer ingressar no ramo de bolos caseiros. Então, o que deve ter pra começar... Mila, o bolo caseiro é a melhor... É o melhor pontapé pra você iniciar na confeitaria. Porque o bolo caseiro não necessita, assim, de muitos materiais, bicos, batedeiras de última geração, aquelas um monte de coisa. Não, você vai precisar de uma boa receita, pega a nossa receita aqui do bolo gelado, umas boas receitas de recheio, e segue as nossas dicas que você vai conseguir. Depois você me escreve que eu quero ver você vendendo bolos caseirinhos, os bolos gelados, tá bom? Olha aqui, a Roberta já vende, né? Vanessa, ah, não, vocês que... Eu que agradeço o carinho de vocês, né? Então, gente, olha, eu vou encerrar por aqui. Obrigada a todos que ficaram aqui na live. E, em breve, semana que vem, fica atento que eu vou entrar aqui pra ensinar a precificação dos produtos com os valores dos ingredientes pra vocês, tá bom? Olha, um beijão, fiquem com Deus e até breve. Tchau! Pode encerrar. Pode encerrar.